Se Deus te prometeu algo novo em par Porque Deus pode, se Deus pode tudo transformar Esqueça alto do mundo que apresta E vive o seu olhar no Senhor Louve 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 Óis cidas na prisão louvaram a Deus As cadeias que os prendiam caíram Tudo que tem poder, o nome é o Senhor Deus habita em meio ao louvor Louve 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 Se Deus te prometeu algo bom, Ele fará Que Deus pode, se Deus pode, tudo transformar Esqueça a altura do modo que a frente está E firme seu olhar no Senhor Louve 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 Se Deus te prometeu algo bom, Ele fará Que Deus pode, se Deus pode, tudo transformar Esqueça a altura do modo que a frente está E firme seu olhar no Senhor Louve 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 Se Deus te cometer, algo novo é preparar Porque Deus pode, sim, Deus pode tudo transformar Esqueça a dúvida do mundo que a nele está Que firme o seu olhar, oh Senhor Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto